Voltamos e agora para falar sobre esporte, mais informações agora sobre o Sergipão 2023. Olha, o fim de semana promete ser de fortes emoções nos Jogos de Volta do Sergipão 2023. E amanhã o Sergip recebe o Itabaiana na Arena Batistão às 4 horas da tarde. Para chegar à final, o Sergip precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol para decidir a vaga nos pênaltis. Como venceu a primeira partida por 2x1, o Itabaiana tem a vantagem de jogar pelo empate para chegar à decisão do campeonato. Já no domingo, o Confiança e Lagarto jogam também no Batistão às 5 horas da tarde. Então, quem vencer vai decidir o título. Em caso de novo empate, a vaga para a final será decidida com mais emoção, decidida nos pênaltis. E agora, vamos conferir um balanço dos quatro clubes que disputam a fase semifinal do campeonato sergipano até aqui. Põe aí na tela do Balanço Geral. O atual campeão estadual, o Sergipe, já realizou até o momento dez jogos pelo campeonato sergipano. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Marcou 14 gols, sofreu sete, saldo positivo de sete gols. Das nove vitórias do time na temporada entre estadual e Copa do Nordeste, quatro foram por, no mínimo, dois gols de diferença. Duas delas no Batistão, palco da partida de amanhã contra o Itabaiana. O Tricolor fez, até o momento, doze partidas com seis vitórias, três empates e três derrotas. Marcou 14 gols, sofreu dez e saldo positivo de quatro gols. Um empate com o Sergipe amanhã garante o Tricolor na final do Sergipão 2023. Dos três empates do time na competição, dois foram em jogos fora de casa. Já o Confiança foi o líder isolado da primeira fase com 24 pontos. Até o momento, o Dragão já realizou dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota. Marcou dezesseis gols, sofreu cinco, saldo positivo de onze gols. Das oito vitórias do time no estadual, sete foram no Batistão, onde, no domingo, recebe o Lagarto. O Dragão ainda está invicto jogando em Aracaju. O adversário do Confiança, o Lagarto, já realizou doze jogos no estadual. Foram seis vitórias, três empates e três derrotas. O Verdão tem o ataque mais positivo do campeonato, com dezenove gols. Sofreu oito e saldo positivo de onze gols. Todas as seis vitórias do Lagarto foram em casa, no estádio Paulo Barreto. Ou seja, o Verdão ainda não venceu um jogo sequer fora de casa. Para chegar à decisão, vai ter que vencer o Confiança na Arena Batistão. O fim de semana promete muita emoção com a festa do nosso futebol. E assim a gente chega ao finalzinho do seu balanço geral. Quero agradecer a sua companhia. Na sequência tem o Mora Sergipe, logo depois tem o Câmara em Ação. Eu desejo para você uma excelente Sexta-feira da Paixão, de muita paz, de muita tranquilidade, orações, que você possa aproveitar esse dia em família, que é o nosso bem mais precioso. Obrigada pela companhia, um grande beijo, fica com Deus. Até mais.